Olá, concurseiros! É com muito prazer que eu estou aqui para mais um aulão. Na verdade, uma dica, né? Vamos fazer aqui uma série de dicas para o concurso da Universidade Federal do Piauí. Hoje eu escolhi o tema Equipes e Grupos de Trabalho. Vamos não só resolver questões, escolhi duas questões de provas anteriores para comentar, mas o mais importante é revisar as diferenças entre equipe e grupos de trabalho. Antes de eu começar, pessoal, eu queria pedir licença aqui para divulgar para você, que talvez você não saiba ainda, nós vamos ter, resolvemos ir de novo à Terezinha, tá? Eu sou piauiense lá de São Ramononato, é com muito prazer que eu sempre vou à Terezinha, fico na casa dos parentes lá. Então, olha só, a nossa mega revisão de véspera para a Universidade Federal do Piauí vai acontecer no dia 17 de agosto, começa das 8 horas, vai até o meio-dia, dá um intervalo de almoço, retorna às 14h às 18h. O seu ingresso dá direito a você assistir às 8h de aula. Curso com todas as disciplinas da revisão. Eu, professor Petrônio, professor Iara Sede de Língua Portuguesa e Redação Oficial, professor Cleverton e professor Silvio Caminha de Administração Financeira Orçamentária, Direito Administrativo, licitações, você vai chegar, vai ser um bombardeio de informações muito bem organizadas para você chegar bem preparado no dia da prova, tá? Essa revisão está R$ 50,00 o ingresso, você já pode adquirir no site lojadoconcuseiro.com.br, desculpa, e se você já é aluno nosso da Loja do Concurseiro para o FPI, se você adquiriu ou o curso completo ou adquiriu a revisão online, você tem um desconto, fica por R$ 40,00, tá? Eu já já dou detalhe, tá? Então, pessoal, dia 17 do 8h, você já pode adquirir o seu ingresso, tá? Nesse dia lá, o professor Silvio Caminha vai revisar a RJU e o Silvio Caminha também vai revisar a Administração Financeira Orçamentária. A professora Iara vai revisar a Língua Portuguesa e a Redação Oficial. O professor Cleverton, a Administração, quer dizer, desculpa, Direito Administrativo e vários temas dentro aí de legislações. E eu vou revisar os temas de Administração, Arquivologia e outros. Tudo isso vai ser contemplado nesse nosso, nessa nossa Mega Revisão. Se você já comprou o nosso curso completo de R$ 287,00, que nós incluímos gratuitamente dentro dele as 200 questões da Banca UFPI Minhas dentro, ou adquiriu o curso de Conhecimento Gerais, ou adquiriu o curso da Revisão Online, online, que custa R$ 40,00. A Revisão Online, pessoal, da segunda-feira que antecede a prova, a gente libera a revisão. Aí são muitas questões de cada um dos quatro professores. E aí você vai revisando em casa, assistir quantas vezes você quiser. É importante saber que as questões que vão ser usadas nesse aulão presencial são diferentes das questões da Revisão Online. O ideal é você adquirir as duas. Se você já adquiriu algum desses produtos nossos aqui, você entra em contato por WhatsApp e pega o seu cupom de desconto antes de comprar o ingresso. Aí o ingresso, ao invés de R$ 50,00, fica R$ 40,00. Mas vale a pena, não são R$ 50,00. Mas bem dados você vai ver. Tá bom? Vamos começar o nosso aulão. Bem, eu coloquei uma questão aqui com uma seta em cima, porque não é para eu ler a questão. É só para eu chamar a atenção. Olha o que diz essa questão de 2009, para a prova de assistente e administração da UFPI. Claro, elaborada pela Copese. Qual das opções abaixo não expressa uma ideia sobre equipe? Aí ele fala, grupo na qual as pessoas, além de terem uma meta comum a total, grupo na qual as pessoas... Ele quer saber qual das afirmações não expressa uma ideia sobre equipe. E aí, pessoal, antes de fazer a questão, eu vou relembrar com vocês as principais diferenças entre grupo e equipe. Porque assim, para ser um grupo, basta você juntar pessoas. Juntou é um grupo. Juntou duas pessoas, é um grupo. Juntou 11 jogadores, é um grupo de jogadores. Agora, para esse grupo receber o status de equipe, equipe é mais que grupo, aí ele precisa ter algumas características. Por exemplo, o foco do trabalho tem que ser no coletivo e não no individual, tá bom? Por exemplo, as habilidades dos membros desse grupo, elas têm que ser complementares. Elas têm que ser diferenciadas e complementares. Como num time de futebol que tem o goleiro, que tem habilidades, o lateral direito, o lateral esquerdo, o meia, o centroavante, eles não têm habilidades diferentes, diferenciadas? E complementares. O pintor e o cara que vai emaçar a parede, eles também têm habilidades complementares e diferenciadas. E o foco, mas o foco tem que ser no coletivo. Não pode ser assim, ah, eu macei, te vira agora. Não, tem que ser o foco no coletivo. Vamos revisar isso e aí, então, a gente volta para a questão, tá bom? Então, aqui eu começo com uma pergunta. Grupo e equipe são a mesma coisa? Não. A resposta, ela vem aqui dizer para a gente que não, tá bom? Como assim, Petrone? Olha essa imagem aqui. Nessa imagem, tem alguém orientando aqui o trabalho, então ele tem uma habilidade. Tem alguém aqui sustentando uma peça do quebra-cabeça aqui, para alguém subir e colocar lá em cima. E temos aqui três pessoas se ajudando. O objetivo é montar esse quebra-cabeça. Isso lembra muito um trabalho em equipe. Não é cada um por si, mas não é só isso. Vamos lá. Grupo. Grupo. Grupo é definido como dois ou mais indivíduos que interagem basicamente para compartilhar informações. Pessoal, se cair na prova, isso é clássico, hein? Grupo de indivíduos que se reúnem para compartilhar informações. Eu sei que equipe também compartilha informações, mas se ele falar isso, já sabe que isso é uma característica de grupo. Grupo, a gente troca informação, depois cada um vai fazer o seu trabalho. Troca informação, cada um por si. Se ele falar um grupo de indivíduos que se interagem para compartilhar informações, isso não é uma característica de equipe. Isso não caracteriza uma equipe, e sim um grupo. E tomar decisões, quer dizer, compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada membro em seu desempenho na sua área de responsabilidade. Troca informação, mas depois cada um vai para o seu lado. Assim, seu desempenho é apenas a somatória das contribuições individuais dos seus membros. Não existe uma sinergia positiva. Nós vamos ver que sinergia positiva é característica de equipe. Professor, o que é sinergia? Sinergia é a ideia de que um mais um é maior que dois. Ou seja, duas pessoas trabalhando juntas, elas produzem um resultado maior do que se elas estivessem trabalhando cada uma para o seu lado. Tipo assim, uma sozinha consegue fazer numa manhã 500 brigadeiros, a outra sozinha 500 brigadeiros. Mas juntos, eles fazem 1.100 brigadeiros. 100 a mais. Por quê? Devido às habilidades complementares. Uma é melhor em enrolar o brigadeiro, a outra já é melhor em fazer, em bater a massa, sei lá. Elas, as habilidades somam e dão um resultado maior. Isso é sinergia positiva. Uma equipe tem sinergia positiva. Um grupo ou tem sinergia neutra ou negativa. Às vezes, no grupo é até negativo o resultado, tá? Quando você reúne, é até melhor trabalhar individualmente mesmo. Então, seu desempenho de um grupo é apenas a somatória das contribuições individuais dos seus membros. Não existe uma sinergia positiva que possa criar um nível geral de desempenho maior do que a soma das contribuições individuais. Então, já sei que grupo é um ajuntamento de pessoas e ponto. Não tem foco no coletivo. Não tem sinergia positiva. Equipe. Uma equipe de trabalho, primeiro, gera uma sinergia positiva por meio do esforço coordenado. Os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior do que a soma daquelas contribuições individuais. Isso é a ideia de sinergia positiva. A principal característica de uma equipe é a cooperação. No time de futebol, o centroavante volta para a hora do escanteio, vem ajudar, entendeu? Porque ele quer ganhar. O importante não é ele. Equipe de trabalho são grupos. Nós vamos ver que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. E para ser uma equipe, tem que juntar pessoas. Então, é um grupo. Só que tem que ser um grupo que tenha algo a mais. Então, equipe de trabalho são grupos, mas que têm esforços individuais, que os esforços individuais do grupo resultam em um desempenho que é maior que a soma das contribuições de cada um dos indivíduos. Ou seja, sinergia positiva. Tá bom? Bom, aqui nós temos, do autor Wagner 3 e Rolmec, o que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, que equipes são um tipo específico de grupo. Não é qualquer grupo, é um específico caracterizado por... Então, eu tenho uma junção de pessoas. Essas pessoas, elas foram montar, quando eu fui montar esse grupo, essas pessoas têm aptidões e habilidades diferenciadas um do outro? Têm. Então, tá. E, além disso, existe uma grande interdependência, ou seja, são complementares. Interdependência, pessoal. O cara que vai emassar do cara que vai pintar. O cara que vai pintar, ele está dependendo do cara que vai emassar primeiro. Então, existe uma interdependência, uma relação de dependência interna. E o agrupamento dessas pessoas é por fluxo de trabalho. Não pode ser, por exemplo, quando eu vou agrupar pessoas, vou formar o meu grupo. Não pode ser assim, ah, vou formar um grupo, como é que tu vai usar que critério? Afinidade. Quem é legal com o outro? Não. Tem que ser por fluxo de trabalho. Eu vou montar meu time de futebol. Aí você diz, eu, eu, eu. Não, eu já tenho lateral. Infelizmente, não dá. Agora eu preciso de um goleiro. Entendeu? Tem que ser por fluxo de trabalho, conforme as atividades do fluxo de trabalho. E não, por exemplo, por afinidade. Tem que agrupar as pessoas por fluxo de trabalho. Tem que existir uma grande interdependência entre as atividades. E as aptidões dos membros e as habilidades têm que ser diferentes e complementares. Tá bom? Não podem ser aleatórias. Fechando aqui, que é o mais importante, uma equipe é um grupo, porém possui características superiores que o mesmo, pois no grupo os membros não interagem. Ou então apenas interagem só para trocar informações. Cada um faz a sua tarefa. Já na equipe, os membros, além de interagir, eles se completam. Logo, uma equipe é aqui, pessoal, que eu quero que vocês percebam. Esse retângulo que eu estou fazendo aqui. Essa coisa aqui que eu chamei de retângulo. Equipe é composta por membros que são unidos, possuem uma sinergia positiva, ambos se completam devido aos talentos e aptidões diferentes, e também possuem metas que são cumpridas por meio do desempenho coletivo. Tá certo? Então, olha, habilidade diferente, foco no coletivo, união, entendeu? Sinergia positiva, isso sim caracteriza. Se tem um grupo que consegue tudo isso, é porque esse grupo conseguiu virar uma equipe. Tá bom? Então, essa é a ideia. Para fechar, o nosso mascote aqui está dizendo que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Tá bom? Essa é a ideia. Aqui eu tenho uma tabela para finalizar, antes de voltar para a questão, que aprofunda um pouquinho as diferenças entre grupo e equipe. Grupo é trabalhar sozinho, equipe é trabalhar juntos, entre aspas, né? Essa é a ideia. Porque às vezes você está junto, uma galera, mas não está, está cada um por si. No grupo, o produto do trabalho, o resultado é individual. Já na equipe, o produto do trabalho é coletivo. No grupo, a fonte de monitoramento, quem está chefiando é alguém de fora do grupo, é alguém externo. Por exemplo, o supervisor de vendas. Já na equipe, a fonte de monitoramento é interna. O próprio elemento do grupo é que está fiscalizando. E olha, na questão do grupo, a liderança é única. Já na equipe, a liderança é compartilhada. Ora um membro lidera, ora outro membro lidera. Dependendo do tipo de tarefa, porque cada um tem habilidade diferente do outro. No grupo, o foco é a tarefa específica. Não, o meu trabalho aqui é fazer gol, sou centroavante. Na equipe, não. O foco é a solução do problema. O problema é que estamos sendo encurralados pelo outro time. Bom, eu vou voltar. Não precisa ninguém mandar. Ninguém mandou, eu já volto. No grupo, os coordenadores determinam o trabalho. Ele que manda. Na verdade, ele é um supervisor. Já na equipe, coordenadores e equipe determinam e planejam juntos. No grupo, as informações mais importantes são restritas só ao coordenador. Na equipe, as informações são compartilhadas entre todos. No grupo, a recompensa é no desempenho individual. Cada um por si. Eu vendi, bati minha cota, ganhei o percentual. Tu não bateu, o problema é teu. Já na equipe, a recompensa é individual também, mas e também por equipe. No grupo, assumir riscos é desencorajado e punido. Na equipe, assumir riscos é encorajado. E por último, no grupo, o conflito é considerado disfuncional, ou seja, negativo. E logo deve ser desestimulado. A ideia é não produzir conflito. Na equipe, o conflito é considerado funcional, ou seja, positivo. Logo, deve ser encorajado. Porque o conflito leva ao crescimento. E uma equipe boa é uma equipe que tem conflito. Sendo que os membros vão saber resolver esses conflitos e chegar a um consenso, chegar a uma melhor solução. Se cair na prova que equipe boa é equipe que não tem conflito, está errado, tá bom? Equipe tem conflito. É necessário o conflito, senão o grupo vai levar, a equipe vai levar a apatia, tá? Vai ficar um grupo apático. Voltando para a nossa questão agora, que caiu em 2009, ele diz Qual das opções abaixo não expressa uma ideia sobre equipe? Cuidado, hein? É não expressa uma ideia sobre equipe. Grupo, equipe. É um grupo, concordo. É um grupo no qual as pessoas, além de terem uma meta comum, coletiva, atuam de forma a colocar os objetivos do grupo acima dos interesses de cada um. Perfeito. Então, isso é uma ideia sobre equipe. Você diz que aqui não é uma ideia. Equipe é um grupo, começou bem, no qual as pessoas não ficam presas a burocracias, papeladas, está escrito que a minha tarefa é essa, e formalidades. Cooperando com as demais no que for necessário. E isso é equipe. Beleza. Não é porque está escrito no papel que eu só posso fazer isso que eu não posso ajudar o outro. Equipe é qualquer conjunto de pessoas com objetivo comum. Está aqui a nossa resposta. Muito boba. Qualquer conjunto de pessoas com objetivo comum não é uma equipe. É um grupo. Isso aqui é um grupo, mas não uma equipe. Essa é a nossa resposta. É a nossa letra C. Mas vamos continuar a análise. Vamos ver a letra D e a letra E. Equipe é um pequeno número de pessoas, tudo bem, com conhecimentos complementares, perfeitos, habilidades diferenciadas, compromissadas com o propósito e metas de desempenho e abordagens comuns. Propósito comum. Conhecimentos complementares. Isso é equipe. E o outro, equipe é um grupo no qual as responsabilidades e compromissos mútuos, mútuos, não podem existir sem que haja confiança recíproca entre as pessoas. Tem que ter confiança recíproca. Os compromissos têm que ser mútuos. A confiança é extremamente importante numa equipe. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui também está certa. Equipe é um grupo no qual as responsabilidades e compromissos mútuos não podem existir sem que haja uma confiança recíproca entre as pessoas. Tá certo. A única errada, eu vou voltar aqui, é quando ele diz que equipe é qualquer conjunto de pessoas com objetivo comum. Não. Não é qualquer. Muitas vezes a gente vai dizer, ah, vai para uma equipe para estudar? Não. Vai para um grupo de estudo. Porque se todo mundo vai estudar matemática, todo mundo é ruim em matemática ou bom em matemática, todo mundo tem habilidade igual, não tem como. Bora para uma equipe para estudar para o concurso? Eu sou bom de administração? É bom de matemática? É inglês? Física? Ah, agora sim. Talvez a gente consiga montar uma equipe. Mas qualquer conjunto de pessoas com objetivo comum não é uma equipe. Tá bom? Próxima questão. Tem uma seta aqui grande que quer dizer que não é para eu fazer. É só para eu chamar atenção. Essa caiu em 2012 para auxiliar de administração. Fala assim, no trabalho em equipe, distanciar-se dos problemas, querer distância dos problemas, é característica de um comportamento eficiente, de um comportamento eficaz, agressivo, tal. Antes de eu fazer a questão, vamos relembrar aqui, pessoal, a diferença de comportamento defensivo e comportamento receptivo. Os outros que ele colocou ali é só para encher linguiça, como a gente fala, né? Então, comportamento defensivo e comportamento receptivo. Defensivo é negativo, é mais negativo, tá? Aquela pessoa que já vai com quatro pedras na mão, como a gente fala. Já está ali, achando que o outro vai estar querendo lascar com a gente. Então, olha, o comportamento defensivo, tá, pessoal? O comportamento defensivo, ele se externa, se exterioriza, quando a pessoa, através de suas desconfianças, percebe perigo no grupo, desgastando, assim, suas energias numa autodefesa, que pode ser inútil se o perigo não for real e não passar de uma encucação da pessoa. A pessoa fica cheia de autodefesa ali, tá? A pessoa cria obstáculos e dificuldades para livrar-se do encargo dificultando a qualidade. Livrar-se do encargo quer dizer livrar-se da responsabilidade. Ou seja, não, isso não é comigo, tá? Não, o cara foge do trabalho. Então, isso é ser defensivo. Ele cria obstáculos e dificuldades para livrar-se da responsabilidade, livrar-se do dever de fazer, do encargo, dificultando com isso a qualidade. Agora, o comportamento receptivo, aí já é uma coisa positiva. É esse comportamento que a gente busca no empregado nosso, tá? Então, olha só, quer dizer um comportamento naturalmente aberto, solícito, prestativo, objetivo, claro, sem rodeios. indo direto ao ponto da necessidade do atendido. Isso é um comportamento receptivo. Quanto mais o clima for receptivo na empresa, menos o receptor distorcerá o conteúdo da informação. Tá bom? Então, isso é bem importante para a gente, tá? Voltando para a nossa questão da Copese, no trabalho em equipe, distanciar-se dos problemas. Se você tem um amigo que não trabalha em equipe, ele fica se distanciando do problema. Isso é um comportamento eficiente? Não. É eficaz? Não. É agressivo? Não dá para dizer isso, pessoal, que é agressivo. Ele está só se distanciando. É proativo? Não. Proativo é quando ele vai para cima do problema para resolver, tá? É um comportamento defensivo, tá bom? Não dava nem para errar, porque nem receptivo ele colocou. Então, a resposta aqui é a nossa letra E, é o exemplo de um comportamento defensivo distanciar-se dos problemas, tá? Como vocês viram, puderam ver, as questões não são difíceis da banca nesse assunto, tá, pessoal? Só lembrando, nós temos o nosso pacote de R$50, por R$59, de 200 questões de administração e arquivologia. Está em fase de gravação, já liberamos umas sete listas, mas aos poucos, toda semana, libero duas, três listas lá até completar, tá bom? A gente fica por aqui, pessoal. Está aqui o nosso site, lojadoconcurseiro.com.br, nosso WhatsApp, se você já é nosso aluno ou adquire hoje um curso, você ganha o desconto lá para o nosso evento presencial. Eu espero encontrar todos vocês lá no Atlantic City na véspera da prova de 17 de agosto, pessoal. Então, até a próxima dica. Obrigado, pessoal. Tchau.